Esse é o pique, pau tá ficando maluco, pau tá mexendo sozinho, velho, tá batendo na cadeira aqui, tá durão pra caralho naquele pique Começando o podcast aí, valeu! Do cara mais gostoso aí de todos os tempos aí, ó, das galáxias, mano, valeu mesmo, Rogerinho do Queiru Esse é o pique, hackearam o meu e-mail, hackearam o meu site Marcou, mano, não parou nunca, agora lancei um canal no YouTube, valeu, se inscreve lá Rogerinho, piroca de foice, defeituosa, tortona pra esquerda, cabeça igual uma tangerina, cheio de gomo Saco murchão pra caralho, enrugado, igual a sacola de mercado, parceiro, valeu naquele pique Se inscreve lá no meu canal no YouTube, valeu, vamos começar essa bagaça aí Vamos de abertura devagarzinho, daqui a pouquinho o couro come Troca! Eu te vejo depois, Jerônimo Espera, 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 vocês não precisam ir embora Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, o som na cara Tá mei, quase por cara do momento aí, tá ligado? Rogerinho do Queroa, tá ligado? Pode botar no teu podcast, tá ligado? Moleque é bravo mesmo, tá ligado? Azul embaixo, tá ligado? Aí, quer falar de relíquia? Relíquia é só mudando essa porra aí, caralho Aí, moleque é putaria de verdade Aí Tá barro nessa parada aí Aí, se prepara, né, moleque caralho Aí, na vez do que não, vamos chegar pra frente aí Você tá no meu pau, durão aí Aí, quando eu crescer eu quero ser igual a Rogerinho Comer piranha pra caralho, tá ligado? Aí, Rogerinho, seu puto Tá um cretino do caralho Fui na porta da tua casa, 3 horas da manhã Cheio de piranha querendo fuder Tá foda, hein, viado? Tem vida melhor, mas não presta não Tá maluco? DJ Rogerinho O que esse cara já comeu de buceta? Você não bebeu de Coca-Cola, porra? DJ Rogerinho do Queroa Respeita o DJ mais porra louca do Rio de Janeiro Porra! Caralho! DJ Rogerinho tocando, mano A xereca delas parece até que vai pro lado short Papo reto Olha como é que elas ficam Porra Uma rebolação, filha da puta Puta que pariu E aí, rapaziadinha Ô, bicho Então, papo Aumenta Isso Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu Se fuder, lavar a louça Alguma coisa Não atrapalha o baile, hein Não atrapalha Deixa rolar Esse é o pico, agora vamos começar com a putaria de verdade Malucu das canela russa O que esse cara já comeu de buceta? Você não bebeu de Coca-Cola, porra? Ela vai dar pro Rogerinho É o dia de natukeu Ela vai dar pro Rogerinho É o dia de natukeu Caca Dope O Rogerinho Chaco soa, tá pra putaria 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 O Rogerinho Chaco soa O Rogerinho Chaco soa, tá pra putaria 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 Tu quer foder com o rogerinho, mas eu tô aqui também Tu quer foder com o rogerinho 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 Ela vem sentar no trabalho Senta, filha da puta! Vem sentando, caralho! Isso é o pique, ô! Ó, tá mexendo só, a gente tá mexendo aqui na mesa, aqui tá duro pra caralho! Isso é o pique, ô! Vai senta! Vem, mercadinho! EGL! 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 Vezinho pra cima dela tô dando tudo E ela tá dando tudo Então pique como que vamos, minha Karen, filha da puta Chegou tua hora, ó Tá vamo lá, galera, atenção Levanta aí, tira o roupão, todo mundo Vamo lá, vai som, vai câmera, vai piroca Acê Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen Toma, Karen Toma, Karen Toma, filha da puta Rapariga desgraçada Vai segurando Toma, Karen Desgraça Toma, Karen Filha da puta Toma, Karen Toma, desgraçada Mocreia Toma, Karen 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 Toma, toma, toma 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 E Claudiu, seu puto Toma, toma, toma E queque Toma, toma, toma Toma, toma, toma Rogerinho do Queiro tá comandando ao AG Toma surra de pau. Quero ver tu abrir as pernas que eu vou estimular Pode embrir e tomar sua de pau Toma, toma, toma safadinha É muito bom, sou cara, só você tá abertadinha Máquinho, toma, toma safadinha Eu vou sentir minha piroca rindo na vocezinha Antes de botar piroca vou dar uma língua, 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 língua Deixa a molhadinha Então toma Toma, 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 vai novinha Toma, 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 vai novinha Toma, 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 vai novinha Você tem que ter um carinho pra adorar vocêzinho Toma, maluco, DJ Roger, maluco DJ Roger, maluco, DJ Roger, hein Porque esse cara já comeu de você, pra você não beber eu te corta a cola, porra Vem, 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 vem de iranha do sapato Vem, 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 vem de iranha do sapato Rogerinho come ela, Rogerinho se dá puto Tá com pó nessa filha da puta Tá com pó nessa filha da puta Tá com pó nessa filha da puta É o pico, é da filha da puta Rogerinho chama ela de xérequinha do tu Rogerinho chama ela de xérequinha do tu E o Marlinho E o Tamirinho Hoje eu disse que o Rogerinho se taca piroca do Tamirinho E o Tamirinho vai segurando minha piroca do Ronó E o Júnior Cê da puta Taca piroca do tu Vem xéreca Vem xéreca Vem xéreca Vem xéreca Vem xérequinha do tu Rogerinho come ela, Rogerinho se dá bem Rogerinho come ela, Rogerinho se dá bem Vem xerequinha de ferro 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 Faltadorão, uma foice, inchada, defeituosão начинаem todo empurgado! É que quer vencer, é que quer vencer Pode vir, então pode vir,cra Pode vir, sem pênada, dá para ver Pode vir, deve ser, aqui é a natureza É que quer quer o lado Pode vir, então pode vir, pera Pode vir, sem pênada, dá para ver Pode vir, então pode vir, por favor Tá maluco, DJ Roger é maluco, DJ Roger é hein Que esse cara já comeu de coceza, você não bebeu de Coca-Cola, porra Seu bico, sua putaria, filha da puta A menina, ela tá mó gostosa, pros pais ela não deixa ratro Ela finge que vai pra escola, é a era cuticada Ela vem te sentar no caralho Ela vem te sentar no caralho Ela senta na pica do Roger Ela senta na pica do Wicado Ela senta na pica do Wicado Ela senta na pica do Wicado Senta filha da puta Vai ver assim igual morangão Vai novinha, tu querou Baixa de putaria Baixa de putaria, tu vai Só é bandida, tu vai Sentar na pica, tu vai Sentar na pica, tu vai Sentar na pica, tu vai Na cacetona, grossona pra caralho Toma um porrete de polícia Segurando Segurando Senta na pica, tu vai Senta na pica, tu vai Senta na pica, tu vai Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Rodeirinho te pega bocado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Rodeirinho te pega bocado É da porra, é da porra de Aline do Queiro O seu moleque criado é favela É da porra de Aline do Queiro O DJ criado é favela Veta, Vodeta, Gueta Veta, Xereca, Gela Veta, Vodeta, Gueta Veta, Xereca, Gela Veta, Vodeta, Gueta Veta, Xereca, Gela Rogério, tá de faltura, não presta as tiras Cada piranha tem um jeito de ser Cada piranha tem um jeito de agir Uma só pensa na pica descer Outra só pensa na pica subir Cada piranha tem um jeito de agir Cada piranha tem um jeito de ser E, Vinicius Juro, tamo junto Só pensa na pica descer E, P.H. da Penha É tudo, fica rica Desce na pica 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 des Sergonhado Marginh Sergonhado Marginh Sergonhado Marginhas Social support Vamos de lançamento E MC Bob e Ana, tamo junto Eu não tô de caô Quero só na chota Porta sem parar Pode me machucar Em cima da piroca Eu engravidei E o filho não é só ter É a cadim de um É a cadim de outro Porque até o Rogerinho me comer A melhor parte do sexo É quando você olha pra ela tá mordendo a p... Olha a serinha pra cara dele e fala Tem que ser serinha, porra! Oi, 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 toma, toma, toma essa fazinha É muito bom essa cara Comida da puta! Tamo, tamo, tamo na chatinha É muito bom sentar nessa piroca bem gracinha Então toma! Toma na buceta Toma na buceta Toma na buceta Toma na buceta Vai, filha da puta! Toma na buceta Vai segurando aí, ó Toma na buceta Toma na buceta Sacão mochão enrugado aí, ó Segura meu saco aí, ó Mua sacola de mercado Toma na buceta Vai tomando na bucetão Toma na buceta Toma Cê é um bigô Tão toma Fudeu, viado Que toma, 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 que Toma! Nastalkrassinha Você vai de serinho do queiro Eu me sento de serdinha Intaca, intaca, taca A séria é carofinha Intaca, intaca, taca A séria é carofa Taca pica no xerecão Vai? Pica na xerecão Ta, faz isso.. A capta no xerecão Mas pintando xerecão A capta no xerecão Eandrissu! Vai segurando a mamona, a dorona aí, ó É Maiara É o pique Joga pro autobus Joga pro autobus Vira pra mim Vira pra Roger Jocando 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 MC, Mr Bean, tamo junto Filha da puta Vem jogando, mole Joga o bondão pra mim Joga Vem jogando, ó Que isso Pobatão grandão Pobatão na minha frente Só tapão na bunda Que isso Só papapô ajuda aí, presente Pobatão grandão Pobatão Ai Pobatão Meu Deus Pobatão grandão Pobatão grandão Pobatão grandão E papatão hando, papatão hando Ai papatão hando hando, papatão hando Joga pro oalo, You team Joga mulher, joca xer creep Puto, puta safada rogerim machuca ela Puta safada, Rogério, machuca ela Penetra a buceta dela, penetra a buceta dela Meu pau é 1.50 Seu pique, ô Tua xereca Penetra a buceta dela Segurando Minha buceta dela Meu pau é 1.50 Evetendo um corte, seu puto Atrapado um queiro E general E T10, seu puto Penetra a buceta dela Vamo que vamo Céu pique, piranha Tá maluco DJ Rogério Porque esse cara já comeu de buceta Você não bebeu de Coca-Cola, porra Fica, fica de 4 no beco Vou cantar no sapatinho Pelegria, eu sou um puto É o de ser Rogerinho Fica de 4 no beco É Diego Salgadinho Penta, bota, nota, chota É o de ser Rogerinho Fica de 4, toma Toma safada, toma Be Fica sentando em cima da piroca 24h bordo Fica sentando em cima da piroca 24h bordo Vai jogar pude dervos-aria Vai jogar pude dervos-aria Vai jogar pude dervos-aria Toma Sinecada Toma Sinecada Toma Sinecada Sei o Pico Chegou a hora mulher Tá cheir stuck Umание pra cima né cacita Toma Sinecada Toma Sinecada Efeituosa Tama xerecada, bússia, 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 b Entro agora no motodaxi de manilho Não pico, vamo que vamo Não pico, vamo que vamo Senta, 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 vai filha da puta Senta caralho, senta E Jadim E Rafael Piloto Ela senta, 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 Não abandona o piu da rodo Não abandona o piu da rodo Não abandona o piu da rodo O piu da rodo O piu da rodo Vinha aqui na favela Pra sentar no f... Vinha aqui na favela Pra sentar no f... Vinha aqui na favela Pra sentar no f... DITÉ ROGÉA MALUCO DITÉ ROGÉA MALUCO DITÉ ROGÉA MALUCO DJ Rogerene, que esse cara já comeu de cofeta, você não bebeu de Coca-Cola, porra Tô Karol de Niterói, e vim mandar meu papo, o Rogerinho MC Karol, tamo junto Tchau Pique, ó Travou, velho, agarrou, fudeu Arranhou o disco Tchau Pique Esse é a Dricka E é a Rebeca Esse é a HL1 Esse é o Lindão Ai, ai, ai O YouTube é o foco da espiã Muito querido Tchau Pique, ó O J1 Oh, Oh 60 O J1 Vim me chupar Tô indo Monjeirinho Vim me botar Só café Só café Tudo bota a bota Se é o pique Só café me mete Tudo bota a bota Assim para Eu vou dar de novo Só porque eu sou safada Eu vou dar de novo Só porque eu sou safada Tá com bola essa filha da puta Tá com bola essa filha da puta Tá com bola essa filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta Desgraçada Filha da puta Tá segurando aí ó Se é o pique ó Oi Taka Tá com bola essa filha da puta 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 Eu DJ Kevin Eu DJ Vitinho Vibe E Rafael Eu DJ Bruno Eu pigoto tá pegando aquela mina bolada, valeu Bota de quatro, valeu Só botadão por trás Puxa o cabelo Mas tem mina que tem que tomar cuidado, rapaziada Tem mina que tem que tomar cuidado Por causa do cabelo do implante Só para a mina do implante presente, ó E aí MC Flup tamo junto E vai empurrando no burro Hoje é só no botão Só no botão O Rogério Nuno paga pensão Hoje é só no botão Só no cu Filha da puta Só na máquina de churros Só na lotinha delas Céu pique, ó Hoje é só no botão Só no botão Só no botão O Rogério Nuno paga pensão Hoje é só no botão Só no botão O pensão tá muito caro, mole Hoje é só no botão Só no botão O Rogério Nuno paga pensão Só cuidado pro implante Não sai na sua mão Só cuidado pro implante Não sai na sua mão O Rogério Nuno paga pensão Segurando Só no cu 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 Só no cu, filha da puta Só não pode cagar no meu pau Só no olhota, caralho Céu pique Céu pique Aguenta Aguenta Caga não, filha da puta Céu pique, ó Só no cu Só quero o cu Hoje, quero você tá não Só no cu Céu pique, ó Rodrigo Machado Ganra o Rogério Nuno paga pensão E a aime Kéu Kevin Ganra o O Então me chupi, vai aguarda um pouquinho que você vai mamar no Ubi Então me chupi, então me chupi, vai aguarda um pouquinho que você vai mamar no Ubi Vai mamar no Ubi, vai mamar no Ubi, na saída do Queiroz, na avenha, pega e chupi Chupa! Cala a boca, fecha os olhos, faz biquinho e chupi, chupa Cala a boca, fecha os olhos, faz biquinho e chupi, chupa Me chupi, me chupi, me chupi, me chupi, me chupi, me chupi, me chupi Chupa! Me chupi, filha da puta Me chupi, hoje meu pau tá igual polícia, piranha Me chupi, só vai na boca Só boquita Me chupi, vem chupando Pagazinha, mulher Me chupi, me chupi Pro Ubi, me chupi, me chupi Me chupi, pega a balinha Me chupi, me chupi, me chupi, me chupi, vai me chupi, me chupi Bota, bota pra mamar, mu Chupa, mas não me baba Não me baba Não pode babar Chupa, mas não me baba Não me baba Chupa, mas não me baba Chupa, mas não me baba Vai, chame baba, vai, chame baba Cheio de, cheio de, cheio de tensão Mamã olhando pro pai São o bigode E eu de gelafon Foi mamã olhando pro E é lourinho Eduardo Smith Picote, picote, palhaça E é do dano Caozinho Baqui Desmeter a boca Não fez nem fazer um carinho Não adianta reclamar E é Raquel Falta de aviso Do que Amante faz sorrindo Para de calô, gatinha Deixar de ser boba Moleque não chupa Perde o marido Tem que chupar, piranha Para de calô, gatinha Deixar de ser boba Se não mamar o Rogerinho Rogerinho vai comer outra Para de calô, gatinha Deixar de ser boba Se não mamar o Rogerinho Rogerinho vai comer outra Vamo que vamo Esse GKV, o Chris tamo junto seu puto VVysisg, prepara que essa é VVVVVvi-prepara que essa é VVVVVVV, prepara que essa é VVVVVvi-prepara que essa é VVVVVVV, prepara que essa é VVVVVV, prepara que é essa é foda E as novinha gosta de peça Quando o DJ tocar Quando a novinha do Queiro Abre a perna A novinha que deu pira Abre a perna Parou Parou Senta e contrai Então senta Contrai Se é o pique Senta e contrai Agacha Vai filha da puta Agacha caralho Se é o pique Empolgado Irata Senta e contrai Senta e contrai Senta e contrai Se é o pique Senta e contrai Sara... 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 Miltão vem descendo a Checa Vai subir na tcheca Você tá no queromão No baile de favela Vem descer na tcheca Vai subir na tcheca Você tá no queromão No baile de favela Prepara que as é foda e a salvinha gosta dessa Quando o último se tocou Seu pico É só putaria brava pra tu ir pra tua vida É só putaria brava pra tu ir pra tua vida PINCA ,PINCA 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 DOWN Fuji,Alaro do baile do queiro E ela se arregou, eu tô no baile do queiro Cê é um pico E ela se arregou, eu quero ir, eu tô só tocando E ela se arregou, Elígia Cardoso E ela se arregou, Evaneuça Silva Silva, Souza Eduarda Santos E a tua banda Nutelã Desce filha da puta Sobe Desce Sobe Vamos que vamos, DJ Lafão, gordão, barriga de merda Tamo junto, seu puto Eu dei pro DJ Lafão e ele me deixou tarata Dei pro DJ Rogério e ele me deixou tarata Esse é o DJ Lafão, é o cara que é tipo Esse é o DJ Lafão, é o cara que é tipo O Rogerinho de Fugueda, o Rogerinho de Arrebento mesmo O Rogerinho de Fugueda, o Rogerinho de Arrebento Não para, não para, não parou E não vai parar O meu palco tá duro pra caralho O avatar O seu pique E Andinho E Inaxu Tô botando Calma filha da puta, calma caralho Tô botando porra Tô botando porra Esse é o pique Esse é o pique, ó Segura Filha da puta E de feijão, eu sou puto Vou botando e colocando Vou botando e colocando Sem parar MC André, seu puto Tô junto Segura, piranha Vou botando e colocando 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 Quero vencer a praba na pica vai Quero vencer a praba na pica vai A novinha do queiru bate no pinto diz que é bandida Quero vencer a praba na pica vai Aê ó, faz aquela Zela pra arra pra mané Aê, vem perder a linha caralho Quero vencer a praba na pica vai Quero vencer a praba na pica vai Salpica E a Gabriel Hoje é só no botão, só no botão O Rogerinho não paga pensão, hoje é só no botão Hoje é só no botão, caralho Hoje é só no botão, só no cu Hoje é só no botão, seu pique Hoje é só no botão, só no botão O Rogerinho não paga pensão Júlia, 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 Júlia Ei Júlia filha da puta, tava com saudade Saudade da Júlia Ei MC gordinho seu puto Tamo junto ó É Romulo Marquim É o filho da puta, é Alisson Nascimento É o filho da puta, rasgarim com o amizade Leonardo Quinto, é Júlia, sexto, sétimo É Júlia, 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 Guerriã, Santo Fica de quatro, toma, toma safada, toma Toma vadia, toma, toma piranha, toma Toma a cara e toma, toma a cara e toma Toma a cara e toma, toma a cara e toma Hoje é só no botão, só no botão Rogério não paga pensão, hoje é só no botão Só no botão, só no botão Rogério não paga pensão, só no cu Filha da puta, Rogério não paga pensão Arrasta! Arrasta! Arrasta você até sangrar, filha da puta Mexe o cu que eu tô passando, vai mulher Mexe o cu que eu tô passando Mexe o cu que eu tô passando Vem jogando Vem jogando Vai! Vai filha da puta! Vai! Deixa eu mandar mais um! Errou mulu! Jogando! 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 Rogerinho que ta tocando, e o Pacila ta lançando! Vai jogando! Jogando! O Rogerinho tá com só, tá facutado Desenrolou com ele, ganhou amiga Desenrolou com ele, ganhou amiga Ainda, ainda, Rogerinho se deu bem Vai comer duas xerequinhas Ainda, ainda, Rogerinho se deu bem Vai comer duas xerequinhas Lá na base do queiroa, a puta e a exata Lá na base do queiroa, a puta e a exata A jere machuca ela, a jere machuca ela Ele te pega firme machucando só a jere A jere machuca ela, a jere machuca ela Ele te pega firme machucando só a jere Esse é o pique, vamo que vamo aí Que já curtiu, valeu, que já escutou aí Podcast 007, tá ligado nessa aqui Vou tacar de novo, esse é o pique, vamo que vamo Epirã e ficar de 4 Fica a dica de 4, no 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 Beco, sabe que isso né caô É foder com o Rogerinho olhando para o Queiro Fica a dica de 4, no Beco, sabe que isso né caô A pedido Olhando para o queiro Peco de quatro que a hora é essa Pro DJ Rogerinho eu jogo a pé pé Pro DJ Rogerinho Joga pra mim, porra Pro DJ Rogerinho eu jogo a pé pé Ela vai jogar pro DJ Rogerinho Vai jogar de perna aberta Basta jogar na jareca Basta jogar na jareca Basta jogar na jareca Mata show, mata show, mata show Fica curte, filha da puta Mata show, mata show, mata show Vem jogando Vem jogando Joga Filha da puta Vem jogando Passa jogando E aí vai ser do meu filho E aí vai ser do meu filho Só um pico E aí Thiago e Vick tá multimarca E aí Jackson E aí Luizinho do corte Quer jogar então joga Quer jogar então joga porra Quer jogar então joga porra Quer jogar então joga porra Então joga Joga porra Vem jogando Joga porra Quer jogar então joga porra Quer jogar então joga Oi essa só tá na pira Quer jogar então joga porra Quer jogar então joga porra Quer jogar então joga porra Oi essa só tá na pira Quer jogar então joga porra Quer jogar então joga porra Quer jogar então joga porra Oi essa só tá na pira MC André tamo junto Me jantando, me jantando, rasgatando A novinha tu queirou, a novinha tu queirou A novinha tu queirou, a novinha tu queirou Sai a praia bandida Tu vai, tu vai As viranhas tu queirou Tu vai, tu vai Tu vai, vai, vai Tu vai Senta na pica tu vai, tenta na pica tu vai Vai sentar Pica tu vai, tenta na pica tu vai Tenta na pica tu vai, tenta na pica tu vai Tenta na pica tu vai, tenta na pica tu vai Se é o pico E aí Yasmin E aí Júlia E aí Lolo Vai sentar na piroca Tortona Tem essa não Se é o pico Tu vai sentar Senta na pica tu vai, senta na pica tu vai Senta na pica Lá 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 no queirou Ela disse que é bandida Tu vai, senta na pica tu vai Sentar na pica tu vai Sentar na pica tu vai Senta na pica tu vai Chegou a hora pedido, e todinho seu puto, cintura ignorante Os amigos chegam no baile, caglock com pente de trinta Os amigos chegam no baile, caglock com pente de trinta E aí, Renan da Penta, tamo junto, ó Caglock com pente de trinta Tod, todinho, todinho, quase rasgando a caminhão Tod, todinho, todinho, nem se eu cortar a sua pichote Cintura ignorante, viado, é ele Nem se eu cortar a sua pichote Quase rasgando a caminhão, a cintura ignorante Quase rasgando a caminhão, a cintura ignorante Joga pro alto Joga pro alto, ó Bloquezada Aquele pique Céu pico A đếna Os amigos que euladım, eles nos animam E aí os amigos que elesGHAM E aí os amigos que vocês conversationam Gugão Os amigos que B Ocha O times Gugão E aí os amigos que B ocha E aí os amigos que B ocha E aí os amigos que B ocha Vai joga, vai joga, então joga a pistola, então joga o beijo Já que os amigos chegam no vale, cataque com peixe de trinta Já que os amigos chegam no vale, cataque com peixe de trinta Os amigos chegam no vale Com a Glock com o pente de trinta Os amigos chegam no vale Com a Glock com o pente de trinta Vamo que vamo aí, valeu, tá acabando Vou tacar a última E mano, VT do corte, seu puto É só mantém segredo Que o replay é garantido É só mantém segredo Que o replay é garantido Meu mano, VT do corte Te come escondido Meu mano, VT do corte Te come escondido Eu mesmo, porra Aquele pix, safadex Com fama de vagabundo Meu vulgo é VT do corte Mas pode chamar de puro Meu vulgo é VT do corte Mas pode chamar de puro Eu não me chamo a pelo dó Meu vulgo é VT do corte Meu vulgo é VT do corte Meu vulgo é VT do corte Música Meu vulgo é VT do corte É isso, rapaziadinho Esse foi o podcast 008, valeu, naquele pique Banda os alôzinhos no final aí, valeu, que o pau tá durando pra caralho Desde o início, vamos mandar alô, hein, Natan, cadê os alô, Natan? Vamos mandar pra essa porra aí Paloma, filha da puta O que se for, eu tô falando, tô chamando de filha da puta, mas qualquer bagulho que quiser processar, nós tá aí, Paloma Júlia? 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 É a filha da puta, é a vagabunda, é a filha da puta, é a filha da puta Cadê, vamos mandar alôzão, mãe? E Vitória, só Vitória, só Vitória, ó Glória, ó Glória, ó Glória E Rafaela aí, minha piroca, tô na da taguela aí, ó, valeu, vamos mandar alôzão, nós é escaralhado E Amanda, eu comi você, Fernanda, segurou minha banana, minha banana queimadona aí, valeu, no sol, valeu, tortona, defetuosa de fabricão Cadê, mano? Rebeca aí, minha piroca na tua boneca E cabelinho, cabelo, penteu do meu saco, cabelo do meu sacão E Jennifer Gabriel E é Gabriel, valeu, segura aí, ó É, quem? E é Pedro E é Pedro Anjo E é Leone, Leôncio Leôncio, meu prografone aí, segura aí o tortão, o pretão pra caralho Queimou, viado, mas tamo junto E é David Lima Vou comer tua prima Esse é o pique, rapaziada, valeu, quem gostou aí, ó Dá compartilhada, meu, pode 008, valeu, pau durão pra elas mesmo, tortão, inchada aí, ó Valeu naquele pique Dá compartilhada lá Marcos, amigo, as amigas, filha da puta Geral, guarda sacanagem da putaria, valeu No Twitter lá, meu Twitter é arroba DJ Rogerinho com 3O1 Valeu naquele pique Instagram DJ Rogerinho do Quiru, tudo junto Face e a pó, aqui é Rogério de Pava Salsa Lembrando, valeu dia 13 aí, ó De maio Dia no meu aniversário, mano Meu aniversário, meu pau vai crescer mais um pouquinho Dia no meu aniversário, aí, ó Vai rolar um balizão lá Lá em Cabo Frio Vale do Rogerinho, valeu No Clube Santa Helena Brota, brota Que pau vai quebrar a sua putaria Esse é o pique, vamo que vamo Aaaaaaah